Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo Rio4Fan, Guilherme Camocardi. Rafa Rives. O vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês algumas opções de botequim pé sujo aqui no bairro de Ipanema. Então é isso, vamos começar esse vídeo e partículas feroz. Vambora! Primeira parada, bar Boa Sorte, aqui na rua Garcia Dávila, décadas de existência, eleito, se não for o melhor, um dos melhores bolinhos de bacalhau do bairro de Ipanema. É um bolinho que tem bastante bacalhau, pouca batata, bem crocantezinho, realmente é muito difícil você encontrar um desse aqui em Ipanema. Lembrando que hoje a gente vai mostrar um compilado de lugares pra você botecar de uma maneira bem simples e um preço justo aqui no bairro de Ipanema. Aquele momento tá aquele de limãozinho e também tá aquele de pimentinha. Lembrando que a gente tem uma loja onde tem as nossas estampas de camisa e se você tiver interesse é só entrar aqui no link aqui embaixo e tá aqui na tela. Adquira a sua. E ande, e ande parecido com boca de lagarta, mulher lagartista. Bom apetite. Seis reais cada bolinho. E cara, na boa, dá vontade de comer dez. Isso aqui é simplesmente viciante. A prova disso. Eu nunca provei o bolinho de bacalhau daqui, mas como boca de lagarta recomendo, eu já sei que é maravilhoso. Você já percebe que ele é super seco e crocante, né? Logo quando você corta ele... Tava quentinho, né? Porque acabou de... Acabou de sair. Fritar. Fritar na hora. Incrível, né? Diferenciado. Lembrando que as quintas-feiras aqui no Bar Boa Sorte tem um pernil. Por favor, chegue cedo porque às vezes você vai chegar aqui duas horas da tarde e já vai ter acabado. Se você quiser bater um rango aqui também, cara, tem inúmeros taxistas aqui que vêm almoçar. Tem inúmeras pessoas que trabalham nessa rua que eu diria que é o IPTU mais caro agora considerado no Rio de Janeiro. Isso que eu ia falar, é muito legal que a gente tá numa rua que tem inúmeras lojas... De alto luxo. De alto padrão aí. De alto gastronomia. De loja de roupa também. É, e é legal esse contraste, né? Cara, no meio de lojas carésimas você tem um botiquim que é sujo, onde você pode comer aí por menos de 20 reais. Uma rua super agradável, super arborizada. A gente tá numa mesinha aqui na calçada, é delicioso. E lembrando que aos sábados tem torresmo, então guarda esses dois dias aí na sua agenda. Quinta, pernil, sábado torresmo e venham pra comer o bolinho de bacalhau porque vale a pena. É viciante, acho que vocês não vão comer só um quando vier aqui não. Bora pra segunda parada, partiu! Agora sim, segunda parada, bar Sabugosa. Já pra avisar que é o bar preferido do meu coroa. A gente sempre vem aqui dar uma botecada. É isso, ele ama, é a cara dele esse bar. Cara, desde os anos 60. Cara, uma espécie de, assim, era muito pé sujo quando surgiu. E agora meio que rolou uma reforma, então tá assim, eu diria um botequim pé limpo. Mas realmente é muito agradável ficar ali naquela, pra quem gosta de beber, naquela calçadinha ali. Esse é um botequim bom, assim, você tá voltando da praia. E aí vai pegar o metrô, vai pegar o táxi, vai pegar o carro pra voltar pra casa. Para, nesse bar que a gente tá indo, porque é incrível. Então é isso, vamos nessa segunda parada, bar Sabugosa. Agora sim, Sabugosa, desde 1965. Sempre quando eu saio da praia, eu venho encontrar meu coroa aqui, já pego logo uma azulzinha. E, cara, a única coisa que eu peço aqui é o Mocotó. Que eu acredito que seja um Mocotó decente. E aquele momento, tácara de pimentinho, ó. Ainda é isso. E esse aqui, cara, eu gosto porque tem bastante colágeno. Hum! É um caldo bem rico, bem gostoso. Ele custa 16 reais. Obviamente não é preso de Zona Norte, porque... O valor do aluguel aqui, né, cara, o custo operacional muito alto. Você tá quase na beira da praia, é um dos IPTUs mais caros do Brasil. Muito gostoso. É um caldo mais encorpado, né, não é tão um líquido. E... Tem um pedacinho aqui de bacon. Tem... Hum! Bem gostoso. Pimenta apimentadinha. Eu gosto porque, olha, bastante colágeno. Não é aquele Mocotó ralo. Tem muito mesmo. Tem muito. Lembrando também que aqui tem pastel de pernil com abacaxi. Ou pastel de camarão catupiry, se você é fã de catupiry. São boas pedidas. Lembrando também que você pode vir aqui almoçar. Tem inúmeros outros petiscos. Mas sempre quando eu venho aqui, eu só peço esses três itens. E lembrando, cara, dia de calor como hoje, caso você prefira, o anexo desse bar. Que é onde era antigamente o pé sujo. Ele comprou a loja aqui, alugou aqui a loja ao lado. Que é o anexo com ar-condicionado. Então, caso você se sinta desconfortável com o calor, é só você sentar lá dentro. Provavelmente você não vai ter a mesma experiência que é aqui fora. Eu acho aqui muito agradável. Diz aí, Rafa. Bem embaixo de uma árvore gigante. A gente, o secretário é o ar livre. E meio que olha ali o céu. Quase o mar, né? Quase que dá pra ver o mar. Então é isso. Eu vou degustando aqui desse Mocotó maravilhoso. E já pensando na terceira parada. Bom apetite. Viva o Mocotó. Viva o colágeno. Depois desse caldo de Mocotó maravilhoso, nesse calor que tá fazendo na cidade do Rio de Janeiro. Quantos graus, Rafa Ribes? 30 graus. Delicinho. Do jeito que a gente ama. É isso. E é muito legal que você caminhando aqui pelo bairro de Ipanema, você encontra árvores belíssimas como essa, que tá aqui bem atrás da gente. E a gente tá fazendo tudo a pé. Então quem quiser fazer esse roteiro, façam isso. A gente faz sempre assim nos bairros aqui. Exatamente. Então você não precisa pegar a metrô, não precisa pegar a Uber, não precisa pegar a táxi. Você aí que tem carro e bebe também não precisa pegar o carro. Então é isso. Pra mim, a gente faz bem pra saúde e ainda vê o visual. É isso. Terceira parada agora, café e bar, beba dela. Beba dela, beba de mim, beba da Rafa, beba de qualquer pessoa. Agora sim, terceira parada, café e bar, beba dela. Cara, pedi aqui um cabritinho. R$10 a porção, lembrando que tem porção de R$10, R$20, R$30. E você também pode pedir com refeição, arroz, feijão, macarrão. Isso aqui é um cabrito ao molho. A galera que trabalha aqui é de sobrar o Ceará. Então já um salve aí pra rapaziada aí que é do Ceará, do Sobral. E vamos pegar firme aqui no Cabrilo. Lembrando aqui que o café e bar beba dela. é um outro clássico quando você tá saindo aqui da praia, aqui bem na altura aqui do Posto 9. Um ótimo lugar pra você almoçar e também pra você tomar uma gelada ou petiscar. A costela também daqui é muito boa. Cabritinho, cara. Olha isso aqui, ó. Olha a boa. Tô me sentindo literalmente no Ceará sem sair de Ipanema. Olha isso aqui. Batata, cenoura. O mundo tá acabando. Lembrando que tem irmã de Rafa Ribe chegando aí, Lulu. Vai chegar pra tomar uma gelada já já. Então, cara, um ótimo lugar pra você tomar uma gelada. Enquanto isso, vou degustando aqui do meu cabritinho. Vai beber, mas tá de calma, né? Saúde! Essa aqui é a Lolo. Já demos o brinde. Brindou, bebeu. Geladinha. Lolo Luisa, que é irmã da Rafa Ribe, mais conhecida como Lela Gartixa. Seja bem-vinda ao Rio de Janeiro, Lolo. Grande. Buenos Aires. É, Lolo tá estudando Medicina em Buenos Aires e é isso. Cara, primeira cerveja do Rio de Janeiro, né? Primeira. Seja bem-vinda e é isso. Vamos continuar aí a nossa comilança. E eu tô aqui de capa branca. Minha estreia aqui no Popay Bar, que é um lugar aqui onde os flamenguistas vêm assistir o jogo. E é um lugar bom pra você comer um... pra você petiscar. Comer um pastelzinho, tomar uma gelada, um choppinho. E essa gelada de quem, Rafa Ribe, esse chopp aí? Choppinho da Luisa. Choppinho da Irmã da Ribe. E aí, como é que tá se chama? Tá geladinho. Tá geladinho. Tá geladão? Ó, esse pastel aqui é de provolone com cebola. Esse aí eu acho que é o da Lua. Esse aqui é o dela. Então, beleza. Pega o outro lá. Esse aqui eu acho que é de... Esse deve ser de carne. Esse é o do Gui. Então, esse é... Eu pedi queijo minas com orégano. Maravilha. Olha. Bom, já tô vendo aqui que vem bastante recheio. E aqui vem bastante queijo. E aí, como é que tá esse pastel aí? Gostoso? Tá bem gostoso. Tô achando bem, bastante recheado. Os pastéis orinham de 7 a 9 reais. Tem bastante queijo. Eu espero que tá bem gostoso. Pastelzinho de camarão, provolone. E aí, não vou se aventurar nessa pimentinha da casa não? A Lua é daquelas que bota pimenta pra passarinho. Só uma gotinha. É o tá aquele de pimentinha... Tem de web. Tá aquele de pimentinha da família Ribeiro. Da família Ribeiro. Quem tá ligado no canal, tá ligado que eu amo uma Ribeiro, que eu amo uma costela. Por isso que eu pedi aqui um pastel de costela com provolone, acredito eu. Hum, caralho, muito bem recheado, ó. Olha isso. Impressionado, olha. Aquele momento, tá com a de pimentinha feróide, olha isso. A massa muito boa, muito recheio. Provolonezinho aqui na borda. Bem gostoso, leve e sequinho, como o pastel deve ser. Aprovadíssimo. Bora pra quinta parada, zigue-zague. Bora finalizar esse dia maravilhoso. Agora sim, zigue-zague, décadas de existência, muita boemia, muito samba. Aqui é um lugar pra você sambar, literalmente, no samba que acontece aqui. Agora eu não sei, mas você ainda tem, mas geralmente rola um sambinha. E cara, um lugar também pra você vir aqui, dar botecada. E um dos claves aqui da casa é o gurgão de peixe. R$ 47,00 essa porção, monstruosa. Se liga só, a Ribiana, mais conhecida como mulher lagartiz. Olha isso, veio semquinho, com molho tártaro, né? Ah, muito bom mesmo. Mano. Não falei gurgão de frango, não? Gurgão de peixe, né? Peixe, tô gostando. De peixe, então tá. O tártaro daqui vem com o que, Domírio? O maionese, cebolinha, cenoura. É isso, tem um blendzinho aqui de maionese, cebola, cheiro verde, cebolinha, cenoura. Bem gostoso, uma pegada mais líquida. Como vocês verem aqui no zigue-zague, peçam uma gelada como a Lulu pediu. Aí, Lulu. Tomando a última geladinha do dia pra finalizar. Não, não, a última geladinha do vídeo. Porque o dia ainda não acabou, né? Então... Saúde, né? Saúde. Quando vocês verem aqui, peçam esse gurgão de peixe. Também tem gurgão de frango, tem a carne seca com farol também, muito boa. Vale muito a pena, bem porcionado, quase na cara da praia. Muito bem localizado. É isso. E eu vou beber aqui agora a minha água sem gás. Tá gostoso, mulher lagartis. Mas esse alface aí vai ficar aqui mesmo? Acho que é só pra decoração, né? Hoje tem alface, mas eu vou ficar num gurgão que tá maravilhoso. É isso. A gente vai finalizando aqui mais um vídeo calórico, cheio de fritura, cheio de gordura. Espero que vocês tenham curtido, espero que a Lu tenha curtido também esse dia aí, junto com a gente. É isso. Valeu. Valeu, Lu. Obrigado aí pela companhia, pela... Tô na companhia. O Tecão do Rio de Janeiro. Exato. Diretamente de Buenos Aires. Uma tica, uma portenha. E é isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like maneiro aí pra fortalecer o canal. Compartilha com amigos e familiares. Ativa o sininho aí. Se inscreve se você é novo no canal pra não perder nenhum vídeo aí. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem sentindo falta de algum bar, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você sentiu falta de algum bar aqui que ficou faltando no bairro de Ipanema. E lembrando, muito importante, não crie uma expectativa sobre serviço desses lugares que a gente apresentou hoje aqui no vídeo, porque você recebe o que você paga. É isso. Beleza? Nos vemos na próxima Aventura Gastronome. Valeu, beijo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.